Agora, em Samambaia, na quadra 403, tem uma cratera enorme que tá tirando o sono dos moradores, viu? O sono não, o sossego. Bora ver o tamanho então desse problema? Rodou, Gabriel. Já está debaixo da via o buraco, olha só a situação. O Luiz Carlos é morador da quadra 403 de Samambaia, onde tem esse buraco que está atrapalhando a vida de quem vive por aqui. E agora tá nessa situação aí, correndo risco pra nós, né? E essa cratera aqui tá preocupando? Essa aí tá demais, tá demais. Tá muito feio demais. Você vai ver como tá feio. O Paulo conta que um amigo dele quase sofreu um acidente por conta desse buraco. Tava dando um rolê ontem aí no nosso pedal e, coincidentemente, quase o outro colega caiu aí, né? Aí nós fomos observar, aí tem esse erosão que já está comendo a pista aqui, né? De acordo com os moradores, o problema já dura cerca de um ano. E tudo começou porque um trator estava retirando o lixo que é acumulado por aqui e acabou arrancando a boca de lobo. E aí formou essa cratera. E aqui fica bem na curva, né? Vocês que moram aqui... É uma situação que é perigoso passar um caminhão aí, pelo menos até do lixo também, né? Se passar aí é perigoso tombar e cair, né? Aqui passa coleta de lixo aqui nessa rua? Passa, passa coleta. Inclusive, o caminhão do lixo já está até deixando de passar aqui porque já tem medo de passar ali. Inclusive, até, segundo o relato, o caminhão do lixo não passa mais nessa esquina que o meio de afundar, né? A preocupação nossa, havia um período de chuva, né? Tinha uma boca de lobo lá que já foi sumida pelo buraco e o SLU faz a limpeza do lixo e está levando a terra junto, né? Toda a cidade está com vários buracos nessa situação aí. Os moradores pedem uma solução e estão com medo da situação piorar com as chuvas. Quando vem um carro correndo aqui, o Serra fica até com medo dele de capotar aí. E, como assim, a gente tem uma reatura, coisa, né? É perigoso, né? Não tem meio fio mais? Não tem meio fio. A água, o trator comeu água para o viagem, né? Quando o choro, a água está nas bordas ali, olha. E agora que vai vir a chuva, aí que corre mais o perigo, né? O Serra vai ver que não está certo. Só está certo para juntar lixo aí, olha. Vai ter um descarto de lixo, a dengue está chegando no período da dengue e é como já também tem que cooperar, né? A produção do Jornal Local foi atrás de uma resposta da administração da cidade. Estamos no aguardo aí de um retorno. A gente vai seguir sim cobrando, porque desse jeito que está, não dá para continuar. Vamos lá.